O substitutivo aprovado inclui mais categorias para receber o auxílio emergencial de 600 reais que está sendo pago pelo governo a trabalhadores de baixa renda prejudicados pela pandemia do novo coronavírus. No dia 1º de abril, o Senado já havia incluído diversas categorias entre os beneficiários do auxílio, entre elas motoristas de aplicativo, taxistas, caminhoneiros, garçons e manicures. O texto foi para a Câmara dos Deputados, onde recebeu modificações. O Brasil ainda é um dos países que menos investe o seu produto interno bruto para socorrer os mais pobres nessa pandemia em todo o planeta. É urgente que o Senado aprove projetos e propostas que possam enfrentar a pandemia. Este texto foi feito, na verdade, por todas as mãos, pensamentos, palavras e ações de senadores e deputados federais. Na Câmara dos Deputados foram incluídos vendedores porta-a-porta, esteticistas, pescadores artesanais que não recebam o seguro defeso, pessoas que atuam na economia solidária e empregados de contrato de trabalho intermitente. Os deputados proibiram que instituições financeiras responsáveis pelo pagamento façam descontos com o pretexto de recompor saldos negativos ou saudar dívidas pré-existentes dos beneficiários. Ou seja, se alguém estiver devendo ao banco, o auxílio não pode ser automaticamente utilizado para cobrir dívidas. O substitutivo da Câmara também proibiu a recusa do auxílio emergencial a quem não declarar CPF. Essa proposta de autoria do senador Randolph com relatoria do senador Amin faz justiça a essas categorias. A orientação é o voto sim. Eu espero, presidente, sinceramente, que o senhor presidente da República não tarde em sancionar e regulamentar isso. Votaram sim 80 senadores, além do presidente Davi Alcolumbre. Então, a consolidação do texto e as adequações da técnica legislativa serão apostadas aos autógrafos da matéria dispensada à redação final. A matéria vai para a sanção, será feita devido à comunicação à Câmara dos Deputados. A matéria vai para a sanção.